É o meu clube, é a minha segunda casa. Se ganharmos os três jogos que faltam, vamos conseguir subir a divisão. A minha paixão começou logo desde criança, desde miúdo. Todas as recordações que eu me lembro foi com uma bola nos pés, jogando na mão. Desde bebê mesmo, tinha muito espaço para jogar em casa, no jardim, na rua, depois quando cresci mais. E sempre foi a minha paixão, foi o único desporto que eu gostava de fazer. O que eu mais gostava de fazer, eu gosto de fazer muito desporto, mas futebol era o que eu gostava de beber e de fazer. E vai ser sempre assim até o final da minha vida. Tivemos as brincadeiras lá da rua, a minha rua não passa muitos carros, então nós jogávamos na rua e depois tinha logo com os meus vizinhos e às vezes as janelas ou assim os vasos ficavam partidos. As nossas mães vinham a gritar conosco, normal, e depois às vezes diziam, nós íamos a jantar e nós continuávamos a jogar até que elas viessem mesmo à nossa beira, buscar-nos. Porque senão nós chegávamos lá até à noite. Nós desde pequenitos queremos já ser jogadores que vemos na televisão. É um sonho que eu tinha desde o início. Então, no Feirense, ainda melhor. Começar no Feirense, o Feirense desde miúdo e ser profissional com o Feirense é um sonho. Quando surgiu o convite, eu estava a estudar na faculdade, em formagem. Tentei conciliar as duas coisas, só que depois chegou a uma altura que era difícil, porque eles estavam a abrir os transportes e isso não dava para conciliar muito. Então, eu disse à minha mãe, vou ter que congelar a matrícula e depois chegar no futuro, mas primeiro eu quero dedicar-me a 100% a isto e ela apoiou-me, sabia que era isto que eu gostava desde criança, era o meu sonho e agora não tenho nada a dizer, as coisas estão correndo bem. Eu cheguei aqui há, como tinha, não sei, 10 anos, já sou eu, já estou aqui há 11 ou 12. Já fui campeão distrital aqui também, representa muito, fiz aqui amigos que ainda agora perduram e é um clube que eu adoro. Chamaram-me para fazer a pré-época, o ministro Pedro Miguel, e ele gostou de mim e então disse aos diretores que, para ficarem comigo, ainda hoje agradeço-lhe por isso. Assinar o contrato aqui com o Feirense, o meu contrato profissional, acho que foi um grande passo. Também o meu primeiro jogo pela seleção nacional, na minha internacionalização, contra a China, nunca vou esquecer. Seja o jogo profissional e o meu próximo jogo com o Feirense, é o meu clube, é a minha segunda casa, muitas vezes passo mais tempo aqui do que os meus familiares. O meu irmão, gosto muito dele, quando ele nasceu e agora é uma companhia para mim e brinco muito com ele. Também gosta de jogar futebol, também joga futebol. Começou nas escolinhas onde eu também comecei, também é bom jogador. Ele vibra muito, gosta muito de Feirense também, grita, agrega árbitros, manda vir com toda a gente e ele apoia muito também. Ver o estádio com pessoas a apoiar por nós é melhor. Às vezes nós estamos cansados fisicamente e o apoio deles é fundamental para nos levantar a condição. Porque ver o estádio vazio nunca é bom. E nós, ao ver os adeptos a apoiar, parece que colamos mais, já andamos mais. É um gás óleo para nós. Falta nove pontos para acabar e acho que se ganharmos os três jogos que faltam, vamos conseguir a subidivisão. E eu acredito, as minhas companhias acreditam e acho que se toda a gente acreditar é mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí